Nós vamos, nesse momento agora, apresentar rapidamente para vocês alguns testemunhos de líderes nossos. E selecionei três líderes aqui para estar com vocês. O primeiro eu pedi que me sugerissem aqui uma discipuladora, ou seja, uma pessoa que cuidasse de líderes de célula. E pedi para eles, olha, manda mais experiente que vocês tenham aí, porque a gente quer causar uma boa impressão aqui para o pessoal do DNA. Então mandaram a Raquel. E eu queria convidar a Raquel aqui, que é uma das nossas mais experientes discipuladoras. Raquel, conta quem é você, que idade você tem, como é essa história de discipulado aí. Boa tarde, meu nome é Raquel e eu sou líder desde os 12 anos. Eu lembro que quando a minha célula começou, antes de eu ser líder, minha célula tinha muitas meninas mais velhas do que eu. E eu simplesmente ficava sentada durante as reuniões sem fazer nada. Eu me sentia completamente inútil. Então me chamaram para ser líder. E eu simplesmente pirei com essa ideia. E eu comecei a buscar mais a Deus e me aproximei muito dEle. E eu percebi que era isso que Ele queria para mim. Então eu assumi minha célula e minha primeira célula tinha 10 meninas. Dentro de um ano, mais ou menos, ela multiplicou. E desde então, todas essas células se multiplicaram de novo. Hoje eu tenho 15 anos, tem 3 anos que eu sou líder. E dessa única célula, hoje tem 16. Então isso são mais ou menos, mais de 150 meninas. Porque eu resolvi dizer sim para Deus. E eu lembro também que um pouco depois, eu fui chamada para ser de exploradores. Foi ano passado. E Deus estava colocando uma paixão tão grande no meu coração pelas vidas, pelas meninas. Porque eu percebi que não era simplesmente números, não era simplesmente uma reunião de sexta-feira. Eram vidas que estavam sendo ganhas para Jesus. E a partir desse momento, eu resolvi dedicar a minha vida realmente para alcançar outras. Então eu assumi o meu GED. E eu perguntei para Deus, Deus, é isso mesmo que você quer para mim? E a palavra que Deus me deu foi uma palavra muito clara. Ele falou assim, Raquel, eu te levantei para você levantar outras meninas. Então eu simplesmente disse sim. E eu fui. Hoje, meu GED tem cinco meninas. Um tempo atrás tinha seis, só que uma subiu para o GED mais de cima, para um dia se tornar discipuladora também. E todas essas meninas são da minha idade. E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas que absurdo, uma menina de 15 anos liderando outras líderes, liderando 150 meninas. Mas é a mesma visão da célula. Se uma menina de 11, 12, 13 anos pode liderar outras, uma menina de 11, 12, 13 pode liderar outras líderes também. Então, hoje, Deus tem me abençoado muito. Eu tenho crescido demais com Ele. E é muito bom liderar uma pessoa da sua idade como líder também. Porque vocês podem compartilhar os problemas, compartilhar os segredos juntas e realmente crescer. Porque a partir do momento que eu continuo sendo líder, mas que eu subi para ser discipuladora, minha responsabilidade cresceu muito mais. E é uma coisa que assusta muito, uma coisa que às vezes me deixa completamente abismado de como Deus me escolheu para fazer um trabalho tão difícil. e às vezes também a gente desanima, porque tem muitos problemas. Mas essa paixão que está dentro de mim, essa paixão por Deus, essa paixão de ver uma vida sendo transformada, é aquilo que me faz continuar, sabe? E eu realmente cresci muito desde que eu decidi isso para a minha vida. E muitas vezes, quando eu tenho algum problema mais sério, eu vou lá na minha coordenadora, que é uma mulher casada, uma mulher que sabe aconselhar, e eu vou pedindo conselhos para ela. A gente vai trabalhando sempre juntas. E eu nunca me senti sozinha. Porque quando Deus me chamou, Ele prometeu que Ele estaria comigo o tempo inteiro. E todas as horas, Ele está colocando mais fé no meu coração, mais amor pelas meninas. Quando alguma está mais fraca, se afastando de Deus, eu fico tão mal, como se fosse comigo. E é realmente por causa dessa paixão. E a maior alegria na minha vida é poder saber que eu estou sendo usada para influenciar as outras pessoas. Porque não tem nenhum sentido se eu continuar vivendo uma vida vazia, uma vida simplesmente sentada no banco da minha célula, sentada no banco da igreja. Então eu queria desafiar a sua igreja, os adolescentes de vocês, acreditem neles, eles têm muito potencial. E eles vão trabalhar. Se vocês tirarem eles das cadeiras, eles vão fazer um excelente trabalho. Amém? Eu queria chamar outro testemunho rápido aqui, queria chamar o Eugênio. Eugênio é um coordenador nosso. E o Eugênio vai falar para nós sobre estilo de vida, que serve a estilo de vida. E ele é um dos melhores que faz aqui isso da Central. faz amizades, relacionamento profundo, e isso transformado em vidas para Jesus. Não é isso, Eugênio? Amém. Mas depois que veio essa pastora Raquel vir aqui falar para pastores, eu fico até humilhado, né? Que bênção, né? Mas é isso mesmo. Eu tenho 48 anos, eu tenho 11 anos que eu tenho célula na minha casa. A minha esposa é líder de célula, eu sou líder de célula. Meu filho de 13 anos também é líder de célula. O meu filho de 11 anos, ele também frequenta uma célula, tem expectativa, move o coração dele para ser um líder de célula também. Porque a gente fala que o líder de célula não é um líder, é um servo, né? Então, isso na nossa casa, eu falo assim, que nós respiramos célula o dia todo, né? Nós não falamos outras coisas na nossa casa, a não ser célula. É um prazer, uma alegria saber que nós estamos ajudando, estamos participando da vida das pessoas para levar eles para lugares mais altos. E o que eu falo assim, que esse estilo de vida nosso é, eu falo assim, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou um corretor de imóveis, mas antes de eu ser corretor de imóveis, antes de eu ser marido da minha esposa, antes de eu ser pai dos meus filhos, eu sou um cristão, eu sou crente em Jesus. Então, um crente em Jesus, a primeira coisa que ele tem que ter na mala dele, de manhã cedinho, na hora que eu acordo, eu já carrego minhas ferramentas. Qual que é? É minha vara para pescar. Eu não saio de casa sem minha vara para pescar, para pescar vidas, almas. Então, como é que funciona isso? Eu, de manhã cedo, tenho meu tempo de oração, e dentro dessa oração, eu já falo, Senhor, põe as pessoas certas na minha frente, para que eu possa levá-las para o Senhor, que esse é o objetivo do Senhor, então é o meu também. E aí, já saio de manhã com esse objetivo, vou para a academia, na academia, a gente já começa a passar por várias pessoas, e eu não perco a oportunidade, que eu vejo que elas mais precisam, é de amor. Então, assim, minha vida, Deus é amor, e se Ele está dentro do meu coração, o Espírito de Deus está em mim, então, o que eu tento passar no meu dia, é amor para as pessoas. Então, eu já saio com esse objetivo todo dia da minha vida, sem exceção. Então, eu já passo pelos meus amigos de academia, e na primeira oportunidade que tenho, eu já começo a falar do amor de Deus, e tendo uma oportunidade, eu já convido para participar da minha célula. Aí, todo mundo fala, poxa, mas é difícil, para mim é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil, porque o mineiro, principalmente, você chamar para ir para a sua casa, ele se sente honrado, fala, esse cara gosta de mim. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, poxa, eu queria que um dia você fosse na minha casa, eu tenho uma reunião lá muito agradável, só de homens. Na verdade, a minha reunião é de homens. Nós temos o que a gente fala aqui, que é a célula par, que a minha esposa reúne com as mulheres, eu com os homens, e tem um adulto também que fica com as crianças. E aí, eu falo dessa reunião, e a pessoa fica um pouco constrangida, mas, geralmente, a pessoa chega e fala assim, não, eu vou sim. E eu falo, você vai mesmo? Não, um dia eu vou na sua casa. Aí, eu não deixo de olhar nos olhos dele firmemente, e falo assim, posso contar com você um dia na minha casa? Ele fala, pode sim. E aí, o que eu faço? Então, me dá seu telefone, e eu pego o telefone daquela pessoa, eu tenho uma lista bem grande, eu não trouxe aqui, porque ela é tão feia, porque eu ia trazê-la, porque é uma lista muito grande, eu ponho ali o nome daquela pessoa, o telefone, da onde que eu conheço, e toda terça-feira, quarta-feira, eu ligo para ele, e convido, falou, você gostaria de vir e tal. E assim, são inúmeras pessoas, e, geralmente, algumas vão, não são todas não, mas muitas vão. E, quando elas vão, elas chegam na minha casa, eu trato elas mesmo, falo que é uma honra recebê-las, e recebo com uma honra mesmo na minha casa, eu falo que eu jogo o tapete vermelho, e ali eu sinto o seguinte, que as pessoas vão sendo quebrantadas, porque a minha casa, até pouco tempo atrás, tinha uma faixa de todo tamanho na porta da minha casa, que era escrita assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas, que é de um pastor dos Estados Unidos, que ele tem um livro disso, e eu achei muito legal, eu pus isso na porta da minha casa. Então, a primeira coisa que já quebra, que eu tenho esse intuito, é de quebrar mesmo as pessoas, nesse sentido, porque as pessoas, para elas sentirem que elas são aceitas, que muitas vezes elas pensam, ah, eu vou ali, é uma reunião de crente e tal, mas antes eu já explico, falo, é uma reunião ali, não com a finalidade de religiosidade, muito ao contrário, de fazer bons relacionamentos, e a gente traz a palavra de Deus ali, para a gente trazer um estudo, e aí, quando a pessoa entra, chega muito bem recebida, e a gente, a primeira coisa que a gente faz, nós temos ali a apresentação, a pessoa se apresenta, e depois eu chego a falar para eles, para elas sentirem que elas são aceitas, eu falo, ah, aqui é uma reunião, não estamos preocupados com a sua religião, aqui nós não falamos de religião, e a propósito aqui, o que é? É a gente fazer pessoas melhores, então o propósito nosso aqui, é se tornar maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, patrões melhores, então esse é o nosso objetivo, e a gente quer trazer umas boas novas para vocês, qual que é a boas novas? que existe uma outra forma de viver, existe uma forma de viver sem mentira, sem egoísmo, sem adultério, aqui nós temos aprendido isso, então quando a gente fala isso, já quebra aquela resistência, que a pessoa vem para chegar em casa, eu sinto claramente que ali ele já é quebrado, porque ele fala, são pessoas normais, que estão querendo melhorar, crescer, e dentro disso, a gente vai para a nossa reunião, e eu ainda brinco, eu falo assim, aqui o lugar também, é para dar pezinho para o outro, pezinho, os mais antigos, eles lembram da gente dar o pezinho, qual que é o objetivo? De levar pessoas a lugares que não alcançam, então esse é o nosso objetivo na nossa cela, e dali a gente parte para a nossa reunião, e na reunião a primeira coisa que a gente faz é justamente isso, eu como líder da reunião, eu me proponho o que é, a primeira coisa é abrir minha caixa preta, então eu já mostro para eles ali, que das minhas dificuldades que eu enfrento, eu falo, se não tiver Deus nos meus negócios, eu faço um monte de bobagem, eu sou desonesto, sou mentiroso, é Deus que me fortalece para isso, se Deus não estiver comigo, eu vou para as mulheres, essa mulherada aí no meio da rua, é Deus que me fortalece para isso, e isso as pessoas se tornam, se identificam comigo, e a partir daí já começam a se tornar amigos meus mesmo, eu vejo que quebra todas as barreiras, e aí no cotidiano, o que a gente começa a fazer? Eu não deixo a partir daquele dia, de passar uma mensagem para ele, um versículo bíblico, ligo um dia antes da célula, ligo novamente, e eu oro para as pessoas, então eu tenho esse costume de falar, eu estou ligando para você, para orar pela sua vida, então gente, o poder de Deus é tremendo, porque eu estou orando, não é com a minha boca, é com o coração mesmo, e eu ali começo a orar, e as pessoas ficam constrangidas, quantos homens, eu vejo chorando do lado de lá, e eu choro também do lado de casa, então se é nós dois chorando, que a gente começa a chorar de ver assim, e ele fala, não, Eugênio, não faz isso comigo não, não fala isso comigo, eu não mereço isso não, então a gente fica assim, vê a pessoa constrangida, e aí com isso, vai criando uma fidelidade, uma confiança, aí na outra quarta, eles estão na minha célula novamente, e aí vai quebrando ao ponto de que é, a gente chama para sair com eles, eu todo dia, eu levo um filho meu na célula, lá no Gutierrez, esse horário que o meu filho está na célula, eu sempre convido um desses que vão na minha célula, para sair comigo, para comer uma pizza, para tomar um suco, e ali tem a oportunidade da pessoa abrir o coração para mim, eu abri para ele, e aí vai trocando ali umas figurinhas, e vai criando um relacionamento íntimo, então tem acontecido isso constantemente na minha célula, eu falo assim, que célula para mim é um estilo de vida mesmo, para ganhar vidas, e na minha célula, graças a Deus, ela tem crescido a cada dia, tem multiplicado, nesses dez anos, quantas pessoas passaram por mim, quantas vidas transformadas, restauradas, e aí a gente vê o poder de Deus, então assim, como é que a gente, de forma tão simples, só deixar ser usado por Deus, a gente tem visto vida sendo transformada cada dia a mais, então é isso que eu queria falar para vocês. Eu queria chamar para o último testemunho aqui, é muito fácil a gente conviver com pessoas perfeitas, e com pessoas boas, é muito fácil, e aqui na nossa igreja, a gente tem um testemunho muito forte aqui para vocês, de um jovem com a vida arrebentada, com droga, com tráfico, e que caiu numa célula, o amor dessa célula transformou esse jovem, e queria convidar ele aqui, Leonardo Matos, e Leonardo Matos é o nosso mais novo pastor, pastor de jovens na nossa igreja, que vai dar um testemunho para nós. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Eu sou o Léo e sou mesmo, com essa cara de novo aqui, um dos pastores da Central. Sou casado há três anos e meio, com a Lorena, uma mulher de Deus mesmo, que ele colocou na minha vida, uma bênção. Sou apaixonado por Jesus, desesperado por ele, apaixonado por essa visão de uma igreja em células, que tem resgatado pessoas em todos os lugares, sou apaixonado por essa igreja, Igreja Batista Central, porque eu sou fruto desse mover, fruto desse mover que Deus fez, tem feito, está fazendo aqui nessa igreja, através da minha vida, na minha vida, tem sido uma grande alegria para mim, fazer parte disso. Eu não nasci num lar cristão, eu não tive essa felicidade de ser criado, nos princípios e nos valores de Deus, pelo contrário, a minha infância e a minha adolescência, foi uma infância muito conturbada, ausência de paz, uma adolescência difícil demais, muitos problemas, aquela busca, por um preenchimento, uma direção, um vazio que a gente tem, a gente fica buscando um sentido de vida, e logo cedo, com 13 anos de idade, eu comecei a me envolver com droga. e logo a gente sabe que nada nesse mundo é capaz de preencher o nosso coração, que não Jesus, e não preenchido, não satisfeito, continuei nessa busca com 14 anos envolvido com crack, e logo novo também, 14, 15 anos, comecei a vender drogas para sustentar o meu vício, ganhar um dinheirinho, viver minha vida, e nisso, a minha vida só afundando, a minha família desesperada, preocupada demais, não sabia o que fazer, e acredite ou não, ninguém, eu nunca ouvi dizer, alguém apresentando o evangelho, falar de Jesus para a minha família, até os meus 18 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, de um Jesus vivo, ressurreto, que tem poder para transformar, e que é habitar na nossa vida, não sabia desse, e por isso continuava naquela busca, querendo alguma coisa, e uma vida completamente destruída, porque fui cada vez me envolvendo mais com as drogas, a ponto de ser preso, algumas vezes, juizar de menor, não sei quantas vezes, overdose, uma vida destruída, tanto na venda de drogas, quanto no uso mesmo, eu não conseguia mesmo ficar sem usar, antes de qualquer coisa que eu fosse fazer, durante qualquer coisa, e depois de qualquer coisa, mas um dia, aleluia, um dia, numa casa, num lar, falaram de Jesus para mim, é por isso que eu amo uma igreja em céu, eu sou apaixonado, por uma igreja que abre as casas, por uma pessoa que recebe alguém na sua casa, para falar de Jesus, e ali, os meus olhos foram abertos, Jesus passou a habitar no meu coração, a minha vida nunca mais foi a mesma, passei a me envolver com uma célula, participar de uma célula, fui bem recebido demais, acolhido, recebido, um amor que eu nunca vi, e acho que, aí de fora, a gente nunca vai encontrar o que a gente vê, no povo de Deus, fui recebido, acolhido, passei a participar daquele pequeno grupo, daquela célula, todos os meus valores, toda a minha vida, foi completamente transformada, transformada, mudou, acabou, aquele velho homem já foi, passei a me envolver nos cultos, na grande reunião, na grande celebração, passei a me envolver também, através do meu líder de célula, as pessoas que me desafiavam, me envolvi no nosso CCM, na época fiz um curso, chamado, primeiros passos, hoje nós temos o nome, vida cristã, aprendi os princípios da vida cristã, crescendo ali na célula, de um lado sendo ajudado pelo líder, do outro lado o papel da igreja, trabalhando, a escola, o CCM, e comecei a crescer, nesse processo um chamado, muito forte no meu coração, que eu não tenho dúvida, que todo crente recebe, aquele incômodo, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de tirar do papel, esse Mateus 28, esse Marcos 16, e levar para todas as pessoas, o evangelho de Jesus, eu preciso de fazer isso, e comecei a buscar, e de uma forma muito simples, participando de uma reunião de célula, os meus olhos se abriram mais uma vez, e eu enxerguei ali, a oportunidade, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de levar pessoas ao batismo, e ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, logo eu falei, eu quero ser um líder em treinamento, eu quero me envolver mais, e comecei a formar mais, comecei a me desenvolver, e depois daquele curso, entrei no outro curso, do outro lado, meu líder lá, almoçando comigo, fazendo aquele papel de um líder eficaz, e treinando o seu líder em treinamento, e comecei a crescer, ah, eu lembro o dia, que eu assumi minha célula, a minha alegria, a minha paixão, de liderar um pequeno grupo, como eu estava feliz, yes, glória a Deus, vou colocar em prática, eu vou viver, eu vou tirar do papel, eu vou parar de ser teoria, vai ser prática, e empreguei tudo que eu tinha, me entreguei minha vida, e comecei ali, a liderar aquele pequeno grupo, chamando os meus amigos, convidando as pessoas, não teve um, na minha época, de vida no tráfico, de vida nas drogas, que eu não convidei para ir na célula, todos, pregando o evangelho para as pessoas, se ninguém tinha falado de Jesus para mim, agora, eu vou falar, eu vou convidar para ir na célula, e a célula começou a crescer, começou a encher, começou a encher, e aquele pequeno grupo, cresceu, multiplicou, e os grupos cresciam, multiplicavam, cresciam, multiplicavam, e aquele líder de célula, com algumas células geradas, foi também como a Raquel, chamado para ser um discipulador, e fui chamado para ser um discipulador, e do outro lado, na minha vida, que não muda, é a mesma vida, mas no âmbito pessoal, o meu relacionamento com a minha família, que estava destruído, restaurado, a minha família toda, conhecendo a Jesus, e se entregando para ele, os meus amigos, conhecendo a Jesus, tive o privilégio, a oportunidade, de entrar numa faculdade, comecei a estudar administração, formei em administração, uma porta se abriu, um processo seletivo, passei para trabalhar, numa multinacional, e Deus abençoando, e honrando, e do outro lado, tudo que eu tinha, eu empregava no reino de Deus, não tem nada mais importante, para a gente fazer, do que não semear a nossa vida, e comecei então, a crescer nisso, e aí, como discipulador, as células frutificando, o reino expandindo, fui convidado então, para ser um coordenador de células, o coordenador de células, ele lidera discipuladores, os discipuladores, lideram líderes de células, e então comecei junto com a minha esposa, nessa caminhada, trabalhando, trabalhava de manhã, de tarde, em determinados momentos, estudava à noite, quando comecei ainda a crescer profissionalmente, fazia viagens, em várias épocas do mês, várias vezes por semana, mas jamais, tirei a mão do arado, deixei firme lá, gerando líderes, fazendo discípulos, levando para o batismo, e Deus honrando, aquela área, crescendo, crescendo, crescendo no ano passado, para a glória de Deus, eu tive o privilégio, de abrir mão de tudo, abrir mão da carreira, abrir mão da remuneração, abrir mão do meu trabalho, para ficar de tempo integral, na obra do Senhor, Deus tem feito grandes coisas, hoje com a minha esposa, eu tenho a grande alegria, de liderar aproximadamente, 500 pessoas, são 70 células, vários grupos de discipulado, e tem sido a maior, alegria, da minha vida, é um privilégio, me desgastar, me dar, servir, com alegria, o Senhor Jesus, o seu reino, e ver a obra, crescendo, no nome de Jesus, amém? É isso aí, Aplausos 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 Aplausos